O assunto é o pensamento. As pessoas às vezes perguntam, como posso me livrar dos pensamentos? Como me livrar dos pensamentos ruins? Como me livrar dos pensamentos maus? Dos pensamentos negativos? As pessoas querem se livrar dos pensamentos. Nós já percebemos o quanto o pensamento, o pensamento intruso, o pensamento intrusivo é aflitivo. Para nós existe essa ideia de pensamentos bons e maus. O que nós não percebemos é que pensamento é pensamento, e todo pensamento é condicionamento psicológico. O pensamento tem um lugar em nossa vida, um lugar normal, um lugar que eu chamaria de lugar natural. Aqui, por exemplo, estamos fazendo uso da fala. Isso é conhecimento, isso é memória, isso é lembrança, isso é pensamento. Esse pensamento é funcional. Desse pensamento nós precisamos. Mas nós também temos pensamentos não solicitados, não funcionais. Mas é assim que nós vivemos, é assim que nós temos vivido, numa desordem psicológica, em razão dos pensamentos. O pensamento, ele é inquieto, ele é tagarela, ele é repetitivo, ele é continuado, ele é descontrolado. Há um movimento psicológico em cada um de nós de insanidade. Esse condicionamento psicológico é aquilo em nós sustentando toda forma de infelicidade. Essa psicológica infelicidade que o ser humano vive, toda ela é em razão da presença do pensamento. E aqui eu me refiro a essa condição de pensamento, de memória psicológica. Eu tenho dito que nós temos dois tipos de pensamento. Um pensamento funcional, uma simples objetiva e funcional memória. E nós precisamos dela para assuntos do nosso viver diário. Saber o endereço da sua casa, isso requer memória. Saber o seu nome, isso requer memória. Saber trabalhar numa determinada profissão, isso requer memória. E isso é pensamento. Conhecimento que é pensamento. Mas a lembrança da mágoa, do ressentimento, da tristeza, da amargura, da culpa, da saudade, do ciúme, da inveja, da ambição, do desejo, da contradição criada pelos desejos. Tudo isso é pensamento. O pensamento sustenta tudo isso. E isso é algo disfuncional. Ligado a esse sentido do eu, a esse sentido de uma ego-identidade presente. É muito importante descobrir como o pensamento funciona. É algo muito, muito interessante. Olhar para nós mesmos e perceber como internamente cada um de nós funciona. Nós não temos feito isso. Simplesmente seguimos a vida de uma forma inconsciente, mecânica, habitual. Não há consciência, não temos consciência sobre nós mesmos. Não temos autoconsciência. Não observamos a nós próprios, não investigamos a nós mesmos. Por isso, não sabemos lidar com esse tipo de pensamento. Que são os pensamentos que causam problemas. Na realidade, o pensamento é o problema. Ele não causa o problema. Ele é o problema. A inexistência da memória, a inexistência do pensamento é a inexistência do problema. Quando há ansiedade, se tirarmos o elemento pensamento desse movimento de infelicidade chamado ansiedade, quando esse elemento chamado pensamento é retirado, não há mais ansiedade. Pensamento é passado, presente e futuro. O pensamento é o elemento tempo, o tempo psicológico em cada um de nós. A culpa, o desejo e o medo. Basicamente, o medo sustenta diversos quadros de infelicidade. Os médicos chamam de patologias, esses quadros. Todos estão sustentados no medo. Olhar para o pensamento, olhar para como nós funcionamos, olhar para como reagimos. Como se processa em nós o pensamento. Como acontece em nós o pensamento. Como ele ocorre. Então, isso se torna algo muito interessante. Perceber que o pensamento sustenta o passado. E o passado é memória. Os maus-tratos que recebi de alguém. O descaso. A acepção. A indiferença. A ofensa. A ofensa. Ou o elogio. A lisonja. O aplauso. O reconhecimento. Tudo isso deixa em nós marcas de memória. Essa memória. Essa memória, que é essa lembrança, guardada em nós, se mostra, nesse instante, nesse momento, como pensamento, como imagem. Ao me encontrar, de novo, com alguém que me criticou, ou que me elogiou, a minha reação será uma reação baseada nesse fundo psicológico, nesse fundo de lembrança, de memória. Então, o pensamento se tornou muito, muito importante. A ação não tem importância. O pensamento tem importância. Nossas relações, baseadas no pensamento, são relações onde a ação não é importante. A reação é importante. A vida se mostra agora aqui, pedindo uma determinada ação. E esse mim, esse eu e esse ego, já traz pronto esta resposta para essa ação. O que é uma mera reação de fundo de memória, de fundo psicológico. Essa ação é uma ação baseada no eu, portanto, é uma ação egocêntrica, uma ação egóica. Isso sustenta o conflito nas relações, sustenta o sofrimento nas relações. Porque é uma ação baseada nas crenças, nas imagens que eu tenho de você e você tem de mim, que nós temos uns dos outros. Então, o pensamento se tornou muito mais importante do que a ação, a real ação. Uma ação que nasce sem esse movimento reativo. Então, não há esse espaço entre a reação e a ação. A ação imediata é uma ação livre do tempo psicológico e, portanto, livre da memória. Livre do eu, do ego, livre do egocentrismo. Não sabemos o que é uma ação livre da mente egóica. Então, nossa vida se tornou essa confusão. Se tornou essa bagunça, essa desordem. Então, a infelicidade impera, reina em nossa vida, em nossa existência. Uma ação livre desse fundo psicológico, desse fundo de crenças, livre dessa imagem, livre desse eu, é uma ação em amor? Nós vivemos registrando, momento a momento, essas experiências, nesse fundo psicológico de autodefesa egóico. É a autoproteção do eu. Nós registramos para agirmos no futuro. Então, a nossa ação é algo que sempre provém do passado. Tentando, nesse momento, se ajustar a esse presente momento, a esse novo desafio. Assim, existe sempre esse sentido do eu presente nesse movimento da vida. E isso é sofrimento. Não há amor. Eu posso dizer, eu te amo. Mas isso é uma fala sem um conteúdo de relevância. Porque é só uma expressão baseada no pensamento e, portanto, baseada numa sensação. Se você me dá prazer, satisfação, apreciação, reconhecimento, eu te amo. Quando você me nega a isso, eu não te amo mais. Não quero mais saber de você. E se, ao invés de você me dar apreciação, você me deprecia, ao invés de você me elogiar, você me critica, eu já não gosto de você e te odeio. Então, nossas relações se baseiam nesse amor, indiferença e ódio. Então, nós usamos expressões como eu te amo, mas isso não tem qualquer importância em nossas relações. Porque nossas relações se baseiam no ego, uma relação baseada no desejo. e, portanto, no medo, no desejo de ser amado e no medo de não ser amado. Esse fundo de resposta é o fundo psicológico da memória dessa mente egóica. Essa é a qualidade de pensamento completamente inútil, desnecessária em nossas relações. mas nós estamos sustentando isso. Então, não há autoconhecimento porque não existe essa aproximação de nós mesmos para olharmos para aquilo que somos agora, aqui. Nós precisamos ter essa aproximação. É realmente muito, muito interessante observarmos nossas reações quando elas surgem em nossos relacionamentos. Então, você pode, naquele instante, perceber em si mesmo que o que está se mostrando é uma reação vindo desse fundo, nesta atenção plena sobre si mesmo. Ocorre esse autoconhecimento, esse reconhecimento desse mim, desse eu, da presença desse ego reagindo nessa relação. e quando você percebe isso de imediato, sem censurar a si próprio, sem se julgar, sem comparar a si mesmo com qualquer um outro, sem rejeitar isso, mas ao perceber isso, ao perceber sua reação, essa reação, quando ela é vista e ela não é alimentada por uma identidade presente, ela é desfeita. Então, você abre mão, você solta, você se desliga dessa reação e, portanto, se desliga do eu. Não há eu, não há ego aqui nessa experiência, porque isso foi visto, de imediato houve essa percepção sem o percebedor. O percebedor é o eu que se identifica com essa reação e responde de uma forma automática, inconsciente. Acompanhe isso. mas quando há essa atenção plena, você percebe esse eu surgindo, querendo fazer algo e, nesse instante, isso é visto? E há só a observação e o eu não entra? esta reação é quebrada, é desfeita, de imediato, porque há presença, há consciência, há atenção. Isso é autoconhecimento? Isso é parte daquilo que eu tenho chamado de real meditação? Aqui em nosso canal, estamos trabalhando com você isso, lhe mostrando como se torna possível trazer meditação para o seu viver? A meditação é possível quando o cérebro silencia, se aquieta e quando não há esta reação se repetindo novamente, esse sentido do eu reagindo, se movendo nesse formato de identidade, de pensador, quando isso ocorre, nesse instante, há um espaço novo surgindo no próprio cérebro, ele se aquieta e esse sentido do eu não recebe um impulso reativo. Isso é meditação. O eu não está, a reação não surge, o movimento é visto, é desfeito nesta presença, nesta consciência. é muito importante observar esse movimento agora, aqui, dentro de si mesma, simplesmente observar o movimento da mente, simplesmente observar o movimento do eu, de onde surge o eu, de onde surge o pensamento, de onde surge essa reação, isso na relação com outros. Mas quando você está só e um pensamento surge, você chama de pensamento intrusivo, aquele pensamento não convidado? Na realidade, nenhum pensamento pode ser convidado ou deixar de ser convidado. Todo pensamento é uma aparição desse fundo, dessa memória, lidar com isso agora, aqui, isso é meditação. Então, quando um pensamento surge e traz junto com ele um sentimento, uma emoção, ele se separa, esse é o sentido de dualidade do eu, é ele e o pensamento, então é o pensador e o pensamento, é ele e o sentimento, então é ele para sentir e o sentimento para ele sentir. Essa dualidade está presente e se apresentando de uma forma inconsciente, momento a momento, criando estados em você de ansiedade, de angústia, de solidão, de sofrimento psicológico, de infelicidade interna, porque você não atende a esse momento, não há atenção para esse instante. então quando o pensamento surge, o sentimento surge, você coloca por uma força de hábito, por um modelo viciado de inconsciência, você coloca logo a identidade presente para rejeitar o sentimento, para rejeitar o pensamento, e quando você faz isso, você fortalece a dualidade, então existe esse eu e o pensamento que quer rejeitar, esse eu e o sentimento que não quer sentir, o sentimento que despreza, que dele você quer se livrar, então tem você e ele, essa dualidade sustenta essa condição de ego-identidade, como lidar com pensamentos que você chama de intrusivos, da mesma forma, como lidar com qualquer quadro psicológico, coloque atenção, coloque essa atenção plena, isso é chamado mindfulness, coloque plena consciência nesse instante, nesse momento, a essa experiência, nessa experiência, se isso é feito, o experimentador não aparece, se isso é feito, para aquele sentimento, aquele que sente, não aparece, você é o sentimento, você é o pensamento, você é essa emoção, você é essa sensação, é isso que você é agora, aqui, não se separe, não coloque a dualidade, não coloque o eu para rejeitar isso, quando você se aproxima assim, do que quer que esteja surgindo agora, aqui, você coloca a consciência, pura consciência, nessa experiência, a ausência do observador, isso termina com a coisa observada, a ausência do experimentador, isso termina com essa experiência, a ausência do pensador, isso termina com o pensamento, isso requer energia, isso requer presença, isso requer consciência, por muitos anos, você nem teve ciência da possibilidade disso, nós estamos aqui nesse canal trabalhando com você e lhe dando isso, lhe mostrando que isso é possível, ir além do pensamento, ir além do mim, do eu, do ego, ir além do mim, ir além do ego, ir além do eu, isso requer presença, atenção, consciência, é muito, muito interessante observar as operações da mente egóica, desse fundo de condicionamento psicológico, dessa programação que trazemos em nós mesmos, ver isso sem o observador, perceber isso sem o percebedor, sentir isso sem aquele que sente, isso é o fim desse condicionamento, dessa programação, é o fim dessa memória psicológica, desse fundo de reações, o contato com isso, desta forma, é real meditação, as pessoas querem diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, diminuir o medo, e aqui eu estou dizendo que isso é o fim do estresse, da ansiedade, do medo, essa experiência precisa do experimentador para continuar, se você quer continuar lidando com melhoras, há diversas práticas, inclusive de meditação, que eu tenho chamado de meditação terapêutica, para você relaxar, desestraçar, diminuir essa tensão, essa angústia, esse sofrimento, e de fato isso é maravilhoso, porque há uma melhora, mas isso é aplicar a si mesmo alguma técnica de auto-hipnose, aprender a lidar com o pensamento, não é ir além da ilusão do pensador, aqui estamos propondo o fim da ilusão do pensador, o pensamento é só o pensador, é só um fragmento que nós chamamos de pensador, tudo isso é produzido pelo pensamento, o fim do pensador é o fim do pensamento, o fim do pensamento é o fim do pensador, e isso é o fim definitivo, e não a melhora, para quadros de infelicidade, então a iluminação espiritual, despertar espiritual, é o despertar desta presença, desta consciência, quando esse poder de consciência que é Kundalini desperta dentro de você, esse poder destrói essa ilusão, desfaz, anula essa ilusão, a ilusão do sentido do eu, esse é um assunto dentro da Advaita Vedanta, o sentido do eu, a ilusão da separação, a não dualidade, aqui nós estamos trabalhando com você ser o fim da dualidade, o fim do ego, desse mim, em resultado do autoconhecimento, que desperta a real meditação, aqui no canal nós temos uma playlist sobre a real meditação, sobre a real meditação, sobre autoconhecimento, sobre essa forma de nos aproximarmos da verdade de quem nós somos, o propósito desse canal é lhe mostrar a possibilidade da iluminação espiritual, que é o fim para esse mim, para esse eu, o que representa a realização de Deus, a verdade do seu ser, isso é o fim do pensamento, ok, se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros presenciais, inclusive retiros, para o despertar da consciência, para o despertar da Kundalini, para o despertar da verdade sobre quem é você, ok, se isso faz sentido, vamos trabalhar isso juntos, ok, até a próxima. Você cai numa ilusão, a ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela, isso não é real.